Um fato jamais visto no centro da cidade. Oito carros envolvidos em um único acidente. Nesta segunda-feira, o trânsito de um dos sentidos da Avenida Ângelo Moreira da Fonseca parou. Uma multidão de curiosos se juntou no local para tentar entender o que tinha acontecido. O fato é que esta mulher passou mal ao volante e perdeu o controle da direção. Ela disse que desmaiou e ficou desacordada por alguns segundos. Tempo suficiente para recobrar a consciência e se deparar com um grande estrago. Bastante tempo de carteira? Já tinha sofrido algum acidente? Não. Primeira vez. Tem uns 20 anos já que eu tenho carteira. Para você que está em casa entender como é que aconteceu todo esse acidente, eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem rápida. O veículo causador da batida foi este Fox Preto com placas de um moarama. A motorista passou mal enquanto descia a Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, no sentido da Praça 7 de Setembro, aqui para o Hospital C1000. Veja só. Ela vinha na avenida, acabou atingindo este veículo, que é uma caminhonete com placas de autônia. Logo depois, bateu na porta deste carro, que é uma EcoSport Prata com placas de douradina. Em seguida, acabou colidindo também com este veículo Ford Ka, com placas de Cianorte. O veículo encostou num outro que estava na frente, ambos estacionados na lateral da via, um veículo ônix preto. Mas a batida mais forte aconteceu aqui, bem no meio da avenida. O veículo Uno, com placas de Curitiba, foi atingido na parte traseira. Acabou batendo também em um saveiro, que estava logo à sua frente. O motorista deste Uno acabou ficando gravemente ferido, foi levado ao hospital. E o saveiro acabou colidindo ainda num veículo Voyage com placas de Toledo. Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros chegaram a ir ao local, mas apenas o motorista do Uno precisou ser atendido. O homem, identificado apenas como Jairo, se mudou para o Moarama há pouco tempo. E teve o carro prensado pelo veículo causador do acidente e um saveiro. Ele foi encaminhado ao hospital, sentindo fortes dores no peito. Chegando aqui no local, havia um abarroamento de oito veículos, alguns estacionados, outros parados no semáforo. Uma vítima do veículo Uno foi conduzida até o hospital com ferimentos considerados leves. A condutora do veículo que ocasionou ali a colisão, ela acabou ficando no local e recusou o encaminhamento ao hospital. A polícia militar foi acionada. No local, um forte cheiro de vinho exalava do interior do carro da motorista que causou o acidente. Algumas pessoas até questionaram se ela estaria ingerindo bebida alcoólica antes da batida. Mas foi verificado que várias sacolas de mercado estavam com produtos no carro. Dentre eles, uma garrafa de vinho que se quebrou no momento do acidente. A mulher também não apresentava hálito etílico. Os PMs tiveram dificuldades para enumerar tantos carros no acidente de uma só vez. O guincho já esperava para recolher os veículos. A proprietária do Fox deve arcar com todo o prejuízo. E segundo informações preliminares, o veículo é segurado. Tchau. Tchau.